Pessoal, eu tava aqui e me apareceu esse vídeo. Eu estou horrorizada porque me deu uma crise de riso que eu fiquei sem entender e sem acreditar. Falei, gente, não é possível uma coisa dessa. Um ônibus foi parado, sabe, empreenda seu trajeto, porque um passageiro soltou um pum dentro do ônibus e todas as pessoas começaram a passar mal. Gente, sério isso, eu não tô acreditando. Mas vamos conferir esse vídeo, só pra vocês terem noção. Eu tô assim, perplexa, porque eu não tô acreditando. Eu nunca vi uma coisa dessa em toda a minha vida. Apesar que agora tá comum a gente ver acontecendo tantas coisas, tantas barbaridades. É gente se titulando ser um animal, entre outras coisas. Mas isso aqui, sério, gente, eu não tô acreditando nisso. Mas assiste o vídeo e deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre isso, porque, sinceramente, eu tô passada. Eu estou passada a cada coisa. Vamos conferir o vídeo. Sinceramente, eu tava pensando muito se eu trazer esse vídeo aqui. Se eu reagei a esse vídeo aqui ou não, porque, por conta disso, gente, a crise de risco que tá me dando quando eu... Eu já assisti esse vídeo, gente, sei quantas vezes e eu não consigo acreditar que aconteceu uma coisa dessa, sabe? Porque, gente, eu já peguei muito transporte público, já andei muito de ônibus, de metro. Às vezes a gente sente-se um cheirinho ruim dentro, né? Às vezes alguém solta um punzinho, alguma coisa assim, mas nada demais. Uma coisa que você tampa o nariz e acabou. Mas parece que, nesse caso, nem tampando o nariz o pessoal estava aguentando. Então, pra vocês terem noção, o pessoal tá passando mal. Então, é porque o negócio realmente tava feio e realmente o cheiro estava insuportável. Gente, eu não sei, né, se é homem, se é mulher, porque eles não falam na reportagem. Eles só falam que, por conta de um pum que soltaram dentro deste ônibus, os passageiros começaram a passar mal. Gente, agora vocês param e pensam e se colocam no lugar dessas pessoas, né? Assim, eu não quero nem pensar, não quero nem me colocar. Porque, gente, gente passando mal e pessoas, sabe, regugitando. É porque realmente o negócio tava... Então, é isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários. O que vocês fariam se vocês estivessem dentro deste ônibus? Sabe? Qual seria a reação de vocês perante uma situação dessa? Eu, sinceramente, a gente vendo todo mundo dessa forma. Eu acho que eu seria da mesma forma. Eu acho que eu passaria mal, não sei. Não sei, gente. Enfim, então, beijos. Fiquem todos com Deus. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Porque eu vou estar trazendo mais vídeos aqui, reagindo a mais e mais conteúdos aqui para vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.